Fala pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso Criando um Site do Zero. Nós vamos dar continuidade, nós vamos criar aqui um app, esse app vai ser somente para a gente já testar o nosso servidor local, nós vamos usar o Express, então vamos lá, eu vou começar colocando aqui um arquivo e eu vou nomeá-lo de app.js. Pronto, aqui eu vou começar criando uma constante, essa constante eu vou chamar de o Express, a gente vai utilizar o Express agora para a gente poder criar esse servidor, require que eu estou distanciando, tá pessoal, o nosso Express. Dessa forma que vocês estão vendo eu fazer, é a forma correta de criar um servidor, tá bom? Então, const app é a próxima linha, a próxima variável, eu vou chamar aqui o Express. Ok, pronto, aqui eu vou criar agora a porta de acesso que vai ser uma constante também, constante porte, ou seja, uma porta, e eu vou dar o valor de 80, 80. Ok, vamos lá, agora eu vou criar uma rota, vou chamar o app, minha variável app.get, é uma rota do tipo get, e eu vou aqui dentro colocar o nome da rota, vou colocar essa barrinha, só essa barrinha já está o suficiente. Então, vamos lá, eu vou colocar uma vírgula, vou abrir uma função, uma função anônima, e aqui eu vou colocar uma requisição e uma res, essas duas variáveis. Vocês vão entender depois como elas vão funcionar. Esse ponto de igual e chevron, que é maior que, é para a gente poder criar a nossa função, tá bom? Então, vamos lá, aqui dentro eu vou colocar o res, vou chamar o meu parâmetro res, que é de resposta, e vou colocar res.send de mensagem, tá bom? E eu vou colocar uma mensagem aqui dentro, porque quando a gente ativar o nosso navegador, no navegador, né, o servidor, a gente vai ver esta mensagem aqui, ó, hello world, ok? Como a gente não tem ainda uma página HTML, então a resposta vai ser do tipo aqui, ó, res.send hello world, que a gente vai ver na tela. Agora, falta eu chamar o app.listing, e aqui eu vou chamar a minha variável porta, e aqui outra função anônima, não vou colocar nenhum parâmetro nela. Então, eu vou colocar um parâmetro nela, e aqui dentro eu vou colocar um console.log, console.log. Aqui vai, essa mensagem, esse log vai aparecer no meu CMD aqui dentro do Visual Studio Integrado. Isso aqui vai ser uma mensagem que o servidor, ele está funcionando corretamente, servidor online. Pronto, essa mensagem, essa mensagem que vocês estão vendo, ela vai aparecer, deixa eu botar aqui, ela vai aparecer aqui no nosso CMD, tá bom? Então, vamos lá, eu vou salvar, eu vou vir aqui no meu CMD, e eu vou colocar, é, Node, 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 e eu vou botar o nome do meu aplicativo, que é o app.js, vou dar um Enter, porém, eu fiz um errozinho aqui, deixa eu voltar de novo aqui, ó, Node, Node, App.js, agora vai, tinha colocado um colchete aqui no final, depois de errar. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou dar um pause aqui, depois eu volto, acho que nem preciso, já apareceu aqui, é servidor online, já apareceu aqui, nem preciso de dar pause na aula, então vamos lá. Eu vou vir, eu vou vir aqui agora, pronto, abri aqui, e eu vou chamar aqui um local, ponto rush, tá vendo que aqui está 3 mil, ó, eu não vou utilizar 3 mil, porque a porta é 80, 80. Vou dar um Enter, vou esperar carregar, ó, está aqui, ó, Hello, Word, tá bom? Por exemplo, se eu viesse aqui agora e fazer isso o seguinte, ó, Home, aqui no app.get, colocar Home e salvar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, e vou dar um Node de novo, Node.app.js, servidor online. Se eu vim aqui agora, ó, e dar um F5, ele está dando errado, ó, cannot get, e tem essa barrinha. Por quê? Porque eu mudei lá, não é mais apenas esse tracinho, tem que ter a rota que eu coloquei, que no caso é Home, aí deu certo, tá vendo? Então, pessoal, essa é a segunda aula, a gente vai aprofundar mais nesse projeto, que é um projeto do nosso canal, Caminho do Código, e nós vamos fazer tudo junto, tá bom? Depois, nas próximas aulas, vamos falar mais sobre, ao invés de colocar uma mensagem hash.send hello world, nós vamos utilizar aí o ejs, que é os nossos HTML funcionando dentro aqui das nossas páginas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.